Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo o nosso podcast. E, para variar, eu estou com uma convidada maravilhosa, que eu conheço há muito tempo, da época de faculdade ainda, que é a Mari, Mariana, eu vou deixar ela se apresentar em um minuto. O que eu posso dizer para vocês é que ela já trabalha na indústria de tecnologia, mais especificamente na área de saúde. Há muitos anos, então ela tem aí um know-how, uma bagagem muito grande para contar para a gente, para compartilhar um pouco com a gente dessa indústria também. E, bom, é isso. Vou começar para ela se apresentar, porque ela vai com certeza falar da história dela, da trajetória dela melhor que eu. Então, Mari, obrigada, primeiro, por ter vindo, eu sei que você é muito, muito ocupada. Eu acabei de descobrir que ela, assim, trabalha numa baita multinacional, mas é advogada, só tem três advogados. Treze. Treze. Mesmo assim, é pouco, é pouco. Treze no mundo, entendeu? Não é que ela tem uma equipe de três pessoas aqui no Brasil, não. Eu estou chocada ainda com essa informação. Então, ela mandou muita coisa, eu quero saber tudo, mas eu vou deixar ela se apresentar. Mari, por favor. Primeiro, obrigada, Ju, por ter me chamado, é um prazer estar aqui, ainda mais com tantas mulheres que estão se apresentando aqui, né, que você tem trazido. Então, muito obrigada. Eu, bom, eu sou advogada há 16 anos, né, me formei um pouquinho depois de você, um ano depois de você. Dos 16 anos, 13, estou no mercado de healthcare, né, medical advice. E, então, assim, respiro isso, gosto muito desse mercado, é um mercado que me traz uma satisfação, porque ele traz justamente uma competência que está misturada na nossa vida todos os dias, né. Então, desde o momento que a gente acorda, tem alguma questão de saúde que precisa acompanhar, até a hora que vai dormir, ou acontece alguma intercorrência, a saúde está ali permeada na nossa vida. Então, me traz muita satisfação estar nesse mercado e sou muito feliz, sou muito feliz trabalhando com isso. E me conta um pouquinho, como que você, você já faz 13 anos, né, também é isso, gente, passar muito rápido. Você está há 13 anos nessa indústria, como que você foi parar nessa indústria? Foi de caso pensado ou foi sem querer? Foi totalmente sem querer. Eu, na verdade, o que me levou para essa indústria foi uma demanda que o meu trabalho anterior tinha para um advogado de mercado público, de vendas a governo. Eu tinha uma especialização nisso, recente. Estava num escritório, na época, e aí veio esse convite, enfim, esse convite do mercado por causa da especialidade em vendas públicas. E aí a venda pública me levou para o mercado de healthcare. Então, no começo foi uma imersão muito grande, porque para trabalhar com o mercado público, né, era uma advogada recém-formada, ele tinha 2 anos de formada, 3. Para trabalhar com isso, eu tinha que entender da funcionalidade nos equipamentos. Então, quase que da alma dos equipamentos. Então, eu lembro que para construir uma peça técnica de licitação, eu conversava de ultrassom, por exemplo, né, de um equipamento de ultrassom. Eu queria entender como é que funcionavam as ondas de ultrassom e de onde que veio aquela, toda aquela pesquisa, né, aquele fundamento das ondas de ultrassom, para eu conseguir manifestar lá na peça uma defesa diferente. Então, eu sempre gostei do diferente, isso desde o de sempre, assim, desde que eu sou pequena. Advogada, né, advogada é conforme, mas eu sempre gostei de alguma diferença dentro da conformidade. Então, não foi de caso pensado, Ju, foi totalmente aleatório. Bom, mas você gostou e ficou. E eu achei interessante isso que você falou, Mari, porque eu acho essa uma diferença bem crucial, assim, entre você trabalhar em empresa e escritório. Eu, por exemplo, né, trabalhei a minha vida inteira em escritório. E trabalho várias vezes com farmacêutica, medical device. Eu trabalho, inclusive, com várias coisas do público, quando eu trabalho com as PDPs. Mas é diferente, porque, assim, é óbvio, eu faço o contrato e dou a transferência de tecnologia, de distribuição, etc. Mas eu não entendo tanto do produto como quem é da empresa, né? Então, você fica realmente muito mais imersa naquele mundo. Você tem muito mais detalhe técnico, né? Assim, por exemplo, eu não consigo fazer um anexo certinho, descrevendo a tecnologia, né? Eu sempre vou precisar de alguém que está lá no dia a dia e que conheça. E você, pelo visto, gosta dessa parte, né? E aí aprende bastante. Mas achei legal que você falou isso, porque eu acho que é uma diferença importante, assim. É, eu acho que o advogado externo, o advogado de escritório, ele é fundamental, assim. Porque é aquela coisa, né, Judica? Eu estou aqui dessa cadeira, você está aí da sua cadeira. Nesse momento, eu estou olhando algumas coisas. Você está olhando outras coisas que estão aqui nas minhas costas. Então, o advogado de empresa, ele precisa olhar com emoção aquilo que ele está fazendo, porque ele está conectado com aquele grupo, né? Então, ele realmente vai olhar de um jeito a coisa. Se não vier um advogado complementar de fora, que nem você, o trabalho fica manco. Então, eu acredito nessa força do grupo mesmo. Porque eu acho que é o grupo que faz a coisa e adiante. Não acredito em jogo solo, só se não tiver jeito, não tiver recurso, não tiver como. Mas eu gosto realmente dessa combinação, tá? Eu sou super fã. Estamos prontos aqui, tá? Para ser constatada, gente. Está tudo bem, estamos aqui. Mas, brincadeira da parte, é que eu achei interessante mesmo. Porque é difícil, né? Você conhecer, assim, quando a gente está no escritório, é difícil você conhecer a fundo, né? Todos os produtos de todos os seus clientes, né? Então, assim, já é difícil para quem trabalha numa empresa e tem vários produtos. Para a gente que tem vários clientes, pior ainda. É muita coisa. Não dá, não dá. Mas, bom. Então, eu vou pedir para você falar um pouco do seu atual cargo, da sua atual empresa. Porque aí eu tenho várias perguntas relacionadas a isso. Conta. Bom, eu estou há quase três anos na Mindray, que é uma empresa chinesa de tecnologia voltada à saúde. No Brasil, ela tem uma atuação, por enquanto, muito forte em três áreas, que são diagnósticos. A maior parte disso, ultrassom. Produtos para a saúde, aqueles que ficam em UTI. Por exemplo, aquele da pandemia, o respirador, é um dos produtos. Mas é tudo que suporta a vida de um paciente quando ele está ali na UTI. E in vitro, que a gente chama de IVG, que é a tecnologia de laboratórios. Desde as máquinas que precipitam qualquer exame que a gente faz. Aqueles de sangue mais simples, dos mais complexos. Então, os equipamentos e reagentes e diluentes. que têm uma tecnologia absurda, química, mas absurda, para conseguir chegar, alcançar uma precipitação ali do exame e ter o resultado. Que se compara ali com referências de idade, etc. O que também tem, está vindo para o Brasil, tem a questão de registro, passa por Anvisa, toma tempo. Mas já existe lá na China e em vários lugares do mundo. A ortopedia, tem produtos bem bacanas para a ortopedia, corpo inteiro. E torres de vídeo, que ajudam, acessoram os médicos a fazerem cirurgias. Isso também, isso já tem registro no Brasil, já está ingratinhando, porque é novo. Mas é uma baita tecnologia, né? De se pensar em termos de medicina, para o Brasil é super legal. Então, a indústria é grande. Na China, mas tem em 85 países. O Brasil é só um dos países. E são três advogados no mundo inteiro para essa operação enorme. Gente, assim, só se você pensar no mercado chinês, né? É, já. Como assim só tem isso de gente na empresa? Nossa, mas eu tenho muitas perguntas. Eu preciso até me concentrar. Vamos lá. Primeira pergunta. Todas as pesquisas, essa área de research, né? Ela está fora do Brasil ou tem coisa aqui no Brasil? O research está concentrado na China. Tem alguma coisa na Europa, até por recentes aquisições, mas a concentração está na China. Então, os segredos de negócio, etc., estão todos na China. E a China exporta para o resto do mundo. É uma das vontades, até um dos pedidos que eu tenho de trabalhar mais de perto com isso. Mas ainda os segredos de negócio ficam com os chineses que falam a língua chinesa somente. Eu estou fazendo mandarim para trabalhar com isso, é uma brincadeira. Mas é uma vontade mesmo, porque essa coisa da tecnologia, que nem eu expliquei, né? A questão do ultrassom desde a empresa anterior, sempre me chamava a atenção a motivação da... Como é que surgiu a ideia de um equipamento ter uma tecnologia que conversa de determinado jeito com o nosso corpo, por exemplo, né? Assim como cada uma... Eu lembro que na indústria, na empresa anterior, tinha a ressonância, que também é uma coisa assim... Eu lembro que a explicação da pessoa de ressonância era... Pensa numa caixa de sapato, com dois imãs de cada lado. O que a ressonância faz é colocar uma pressão de cada lado e as moléculas se abrem. E a partir disso que a imagem se forma, é uma coisa assim, completamente... Para um advogado, completamente assim, abstrato, né? E aquilo... Eu ficava apaixonada. Mas a Maidre ainda não tem o centro de pesquisa no mundo, só que eles querem sim cada vez mais... Trazer os recursos dos países, porque eles acreditam que as culturas são importantes para os negócios nos países, né? Mas hoje a concentração é tudo na China. Entendi. E aí, você já foi, né? Eu já fui. E como é que foi? Conta essa experiência de ir para a China e conhecer tudo lá de perto. Olha, eu fui só para uma parte mais ocidentalizada. Só que é outro, parece que é realmente outra... Sabe, Ju, uma sintonia de rádio diferente? A China é uma sintonia de rádio diferente. Quando a gente vai para outro país, já é uma sintonia diferente. Mas a China parece que muda o ar, assim, uma percepção de outro planeta, de fato. Então, você realmente... Você se sente realmente o que é, está do outro lado do mundo. Uma, porque é muito longe, né? Então, você fica ali quase 30 horas para chegar. E é um país que ficou por tanto tempo fechado que você... O ocidental, para eles, é um... Não para as pessoas da empresa, que estão acostumados com essa movimentação de pessoas do mundo. Mas as pessoas do país ficam curiosas. Elas chegam perto, elas pedem para tirar foto. Pediram para tirar foto com você? Pediram, pediram. Pediram para mim no Japão. É, então... Então, é uma coisa que, para a gente, para o ocidental, São Paulo, com essa... Cheio, né? De culturas, etnias. O Brasil recebe, né? Gente do mundo todo. Assim, até chama a atenção, assusta, porque... Eles não têm isso, né? Eles não tiveram isso, agora que estão cada vez mais abertos. Eu, na primeira viagem, esse ano vai ter uma outra, Eu fui para Hong Kong, que é ocidentalizada. Sim. E aí, entrei na cidade onde fica a matriz, que é Shenzhen. Que é uma cidade aberta, é o Vale do Silício, né? Eles falam que é o Vale do Silício da China. Seria, comparativamente. Que também é uma cidade muito aberta, muito misturada. Então, eu não tive ainda a percepção de uma cidade menor na China, Mais ainda afunilada na cultura, Que, às vezes, pode ter um outro dialeto, né? Que, além de mandarim ser uma língua muito difícil, Muito distante, né? A gente não tem onde pegar para fazer o aprendizado, né? Realmente, você tem que baixar as barreiras e começar do zero, Esse aprendizado de língua. Então, assim, é de fato muito impressionante estar lá, Assim como deve ser no Japão, né? É, não, mas no Japão teve isso, assim. A gente pediram para tirar foto comigo quando eu estava numa cidadezinha Pequenininha, assim, sabe? Aí, o que me pediu eram umas crianças. A gente estava num ônibus, num ônibus não, num trem, sei lá. A gente estava em algum lugar. E aí, veio uma menininha com a máquina. Meio mímica isso, né? Porque ela não sabia falar japonês e nem inglês. Eu não sabia falar japonês e ela não sabia falar inglês. Daí, eu lá, claro, né? Tira uma foto sua e das suas amigas. É de você, é de você. Tá bom. Aí, você fez com o Marcelo? Eu já nem lembro se o Ikeda, o meu marido, tirou a nossa foto. Eu já nem lembro, sabe? Se alguém, alguma amiga dela tirou uma foto junto. Gente, eu não sei. Mas era uma cidade bem pequenininha. E em Tóquio, Kyoto, assim, não acontece. Osaka, não acontece. É isso. É engraçado. E eu estou te perguntando, até porque, acho que você trabalhou 10 anos numa multinacional americana, né? Americana, é. Então, acho que tem essa diferença cultural. E eu queria aproveitar para perguntar para você. Porque, René, aqui no podcast, a gente sempre fala muito sobre diversidade, lideranças femininas. E eu imagino, eu tenho alguns clientes chineses, enfim, já trabalhei muito, enfim, trabalhei, trabalho com clientes chineses, mas é diferente, né? A cultura é diferente, é o que você estava falando. Era um país que era fechado até recentemente. Então, dentro das empresas também é mais... É diferente. Eu queria que você me contasse. Dá-se a diferença de trabalhar numa empresa americana numa empresa chinesa. Olha, a gente tem o lado... Eu sempre falo, o lado luz e sombra em todos os ambientes, né? Acho que não tem um lugar que seja só coisas positivas. O que eu fiz foi aprender a olhar o lado bom de todos os ambientes. Eu sou muito feliz na cultura de hoje, assim como eu fui na cultura anterior. Mas, realmente, a cultura anterior, que era multinacional americana, ela... O americano, ele é muito da comunicação, né? E a comunicação verbal. Então, ele fala muito, ele expressa muito, ele coloca e pontua muito falando. Falando, falando. Precisa da comunicação. E apresentações é a fala, é a fala, é a fala. Então, eles são treinados para falar. Eles são treinados desde criança para falar, né? Era muito bom. E as diretrizes eram muito, ou faladas, ou escritas, né? Escritas quando precisavam. Muito marcado isso. Então, tinha muita, muito call, né? Nossa, a vida de call. Call, assim, o tempo inteiro para alinhar coisas. Podia ser call aqui, na época de pandemia, como óbice. Reunião. Então, era de uma troca muito grande. Na comunicação. A cultura chinesa não tem quase comunicação. E são muito intuitivos. Intuitivos e são mais calados. Então, o que eu senti muito passando de uma cultura para outra foi, claramente, a primeira coisa foi a forma de troca. Então, os chineses acreditam numa aproximação física, como a gente está aqui. E eles, eles olham, eles orbitam na sua parte, no seu olhar e tal. Então, para eles, o olho no olho é muito importante, o que a gente está fazendo aqui. Sim. E eles capturam, acho que é uma mudança de estratégia mesmo, no olhar. Então, se pensar em cargas, em yang, é uma forma até mais feminina de percepção mesmo. Não é feminina em termos, não é homem e mulher, mas de carga. Então, muito interessante. Eu me sinto muito sortuda de poder passar para dois extremos, são duas potências com cultura, mas passar para dois extremos em termos de comunicação, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu invisto o tempo, que eu estudo, eu estudo a IPNN. Então, assim, veio a cargar totalmente essa mudança para eu entender que o mundo é muito mais plural mesmo do que... Sim. O que a gente pensa, né? Porque quando a gente está aqui, às vezes você conversa por aí, as pessoas me perguntam muito sobre a cultura chinesa. Muita curiosidade. Tem gente que tem uma percepção mais positiva, a gente que tem uma percepção mais negativa. E o negativo vem porque é diferente. Então, eu vejo com bons olhos essa diferença. Mas, realmente, é uma adaptação, né? Mas me conta, você... Bom, você é diretora de... Fala o seu cargo. Gerente jurídica. Gerente jurídica, tá. Enfim. E em DPO, né? DPO no Brasil. Então. Então, é um cargo de liderança. Aqui no Brasil, é o cargo de liderança, é o maior cargo. E tem outras mulheres? Você é a única? De cargo de liderança, tem. Tem. E as mulheres são super atuantes na empresa. Na estrutura Brasil, na chinesa também, tem mulheres muito, muito fortes. Ah, legal. Na estrutura... É, muito legal. Mas, na estrutura Brasil, as mulheres estão nos cargos que levam adiante a subsidiária aqui no Brasil. Então, eu me sinto muito feliz, assim. E me sinto muito forte quando eu estou com elas. Porque eu vejo que são competências diferentes, mas hoje são amigas, né? A gente foi estreita no laço. E fico até orgulhosa de ver, assim, a força das mulheres. Tem a força dos homens que é diferente. Mas as mulheres, realmente, quando elas estão trabalhando azeitadas, assim como com todo mundo. Mas, enfim, o cargo ali de gestão é como uma coisa flui bem. E como os homens da companhia, o CEO, o DEPT, como eles se voltam para as mulheres e falam qual é a sua opinião. Mesmo que tenha, eventualmente, um especialista. e falam, Mariana, tem um especialista, ouvimos, mas qual é a sua opinião? Porque, enfim, ele acreditou ali naquela mulher, naquela oposição. Mesmo que ele escute um homem, né? De fora, um especialista. Ele volta e fala, qual é a tua opinião? Então, para isso, as mulheres ali têm uma posição de destaque, na maioria. Então, mas, ó, isso foi preconceito meu. Eu não imaginava. Eu achava que você teria sofrido um baque, assim, sabe? De ser muito mais masculino o ambiente na empresa chinesa do que era na americana. Eu achei preconceito meu. Não, mas é bom conversar mesmo, porque tem coisas que a gente só se melhora trocando, né? Então, puxa, assim, eu me sinto super feliz naquele ambiente. Não tem nada que me agrida ou me ofenda. É claro, a gente vê que quando vem uma comitiva da China para algum evento específico ou para algum kick-off, alguma coisa que se... Ainda vem mais homens do que mulheres, mas as mulheres vêm também. Então, eu acho que isso tem melhorado, inclusive, lá também. Então, realmente tem essa questão, né? Das culturas asiáticas serem, enfim, mais masculinas, até mais machistas. Mas eu acho que a coisa tem que ser melhorado. Então, me sinto feliz de estar olhando de dentro essa realidade. Tchau, tchau, tchau. Acho ótimo. E agora, me conta um pouco. Você estava falando, né? Que você trabalhou... Durante a pandemia, você trabalhou nas duas empresas. Mas eu estava curiosa, desde sempre, para saber, assim, essa experiência de trabalhar numa empresa chinesa que faz respirador na pandemia, gente. Que loucura que deve ter sido isso, ó. Na primeira fase da pandemia, eu ainda estava na cultura americana. Então, o que eu ouço falar... Não tinha respirador? Não tinha respirador, é. Então, era o mesmo trabalho. Era o mesmo trabalho. Então, foi uma demanda... Bom, do dia para a noite, as pessoas tiveram que se organizar. A empresa teve que se organizar para deixar na exposição os materiais, né? Tecnológicos para comunicação. A empresa que eu estava antes, ela estava bem organizada também para isso. Então, foi fácil da coisa acontecer. E... Agora, sobre a pandemia em si, o que que realmente me chamou atenção na época, assim? Como ficou importante o que a gente produzia? Não que não fosse, porque a saúde, né? Está todo dia aí. Mas, como ficou importante o que a gente precisava? E o mundo inteiro precisava. Como dá prioridade para qual lugar? Então, a estratégia ficou muito sobre... Para a empresa inteira, né? E depois, eu fiquei sabendo, indo para a Maeda, que foi um pouco parecido. Para qual região a gente vai dar mais atenção agora? É quase que uma escolha de Sofia, né? Para a própria empresa. Porque começou a ter uma escassez de recursos no mundo inteiro. E aí, você tinha que escolher qual região do mundo beneficiar, talvez? Porque todo mundo queria. Sim. Que é que nem voasse cliente aqui, né? No escritório. Oxalá, a gente quer que aconteça isso, né? Mas, naquele momento, era aquela coisa, assim, eu nem consigo vender nessa velocidade. Então, foi realmente um desafio muito grande. Na indústria americana, que é onde eu estava, teve uma iniciativa de uma das agências deles de ir lá trabalhando. Quando eu fiquei, fiquei conectada com um parque, ficava nos Estados Unidos, que me contou que uma agência deles de emergência autorizou, por conta dessa urgência, né? Dessa urgência, e autorizou uma questão interessante. A produção de um equipamento mais simples. Do que se autorizaria em condições normais? Porque, em condições normais, a tecnologia teria que ser um pouco superior, talvez. Ou mais sofisticada. Naquelas condições, se autorizou a produção mais low, vai, de termos... Qualidade, talvez, não, mas em termos de funcionalidade. É, um equipamento menos complexo para poder ser produzido mais rápido, né? Isso. E aí, teve que existir uma cadeia de convencimento, uma forma de convencimento de toda a cadeia de supply chain para aquilo, por X meses, pelo menos, ou que se tinha uma visibilidade ali, se adaptar rápido. Então, o jurídico lá nos Estados Unidos, naquela oportunidade, teve uma atuação para negociar com essa agência. Porque o que se negociou foram até parâmetros do supply chain, de fato, de quanto de recurso, recurso não material, mas recurso humano, ia ficar disponível para cada etapa da produção, X horas por dia, para atender. E aquele equipamento, depois da pandemia, teria até que ser jogado fora, para justamente atender uma demanda urgente. Então, foi uma... foi uma... e para escala navais, né? Foi uma experiência, puxa, riquíssima, mas eu estava ainda na cultura anterior. Nessa cultura, eu também ouvi dizer que foi, era, enfim, que até na China, quando se produzem equipamentos da Maimbre, os chineses dormiam na fábrica 40 dias. Porque eles não podiam sair. Tinha uma política muito restrita de não sair para a rua. Eles dormiam na fábrica. Então, a mobilização das pessoas foi de um tamanho que, né, realmente colocou a vida à disposição ali do propósito. Gente, deve ter sido muito maluco. Porque, assim, eu trabalhei durante a pandemia com algumas coisas, sabe? Ah, teste de covid, alguns produtos, assim, talvez mais acessórios, né? Que, óbvio, era importante, mas o respirador realmente, gente, é isso. É a vida da pessoa que está vivendo daquilo. Mas mesmo trabalhando com isso, vacina menos, mas, assim, como vacina tinha uma demanda de tempo maior, enfim, acho que não tinha surgência, assim, dentro do respirador. E deve ter sido... Foi uma loucura para mim. Eu fico imaginando para vocês. É. E, assim, não somente... Em tempos de crise, coisas completamente que a gente, na técnica, fala, não poderia acontecer nunca. É, acontecer a ponto de equipamentos que não são destinados, não eram destinados a serem respiradores. Então, seria um uso, que eles falam, off-label, né? Sim. Na empresa que eu estava antes, se pediu autorização para a visa para usar equipamento de anestesia. Porque uma das facetas da anestesia é o respirador. Então, para ter uma utilização off-label aqui no Brasil. De maneira que a anestesia fosse também um respirador, já que não estava dando para produzir respirador naquela velocidade para o mundo inteiro. Então, de fato, foi muita adaptação, né, Ju? Como a gente está vendo hoje também, de outra maneira, uma adaptação muito rápida da sociedade como um todo com a tecnologia, né? A gente está falando de tecnologia e um dos assuntos preferidos do podcast, meu, do escritório, a gente adora, é inteligência artificial. Privacidade também, mas aí é mais que frio do talão. Eu vou perguntar depois, já que você é de PO, mas eu já não gosto tanto. Eu prefiro inteligência artificial mesmo. Mas eu queria saber, enfim, como você vê essa questão do uso da inteligência artificial nos medical devices? O que você está vendo? Você fica preocupada com a regulação? Você acha que se autorregula? Eu queria a sua opinião aí sobre esse tema polêmico. É, eu vejo os olhos mais conservadores, mas eu vou dizer o seguinte. Não é um conservador de maus olhos. Eu acho que a inteligência artificial é maravilhosa para justamente trazer o que as pessoas têm de melhor. Por quê? Porque ela, em certa faceta, ela retira o trabalho, as tarefas repetitivas de todas as áreas, né? Ou pelo menos do que é mais administrativo, mas de todas as áreas como um todo. Então, eu acho que isso é maravilhoso. Ela estava falando hoje ainda com uma amiga que falou, nossa, eu uso aqui o chat. E, para mim, puxa, está me ajudando muito, está me suportando em relatórios para uma palestra que eu tenho que dar em dois dias. Porque ele traz assim, um resumo compilado de material que eu perderia ali dias para fazer. Então, quanto a isso, quanto a essa produção, inteligência artificial não é só isso, né? Falando assim, só uma questão mais administrativa. Eu acho que ela realmente é maravilhosa, assim, em termos de eficiência. Dentro dos medical devices, a gente tem bastante coisa já. A gente tem tecnologia, não é produzida lá na empresa que eu estou, mas... Que já trazem até um diagnóstico da imagem e aquele conteúdo de imagem já pode significar uma doença. Então, para o médico, já é uma ferramenta maravilhosa. Ele bateu, ele falou, eu já parto dali para frente e em diante para discutir, né? É sempre do zero. Que é o que a gente, como advogado, gosta também, né? De partir já um pouco mais maduro em diante. Por isso que a gente treina pessoas, né? Para justamente os mais novos, para a gente partir de um momento em diante. Então, já tem muita... Tem muito medical device com tecnologia em dianteada. Diagnóstico, né? É. Diagnóstico. Diagnóstico é mais fácil enxergar, né? Mas, por exemplo, em IBD, que é uma das tecnologias que eu comentei... Como que funciona a tecnologia de IBD, né? Pelo menos, é lá na mãe dele. Vem os equipamentos, né? E vem reagente diluente, que são aqueles... Quando a gente vai fazer exames de sangue, eles tiram o sangue do laboratório. Eles não fazem o movimento com a mão? Então, assim, é para justamente o nosso sangue se conectar com os reagentes e trazerem uma certa medida, né? De resultado. Ali é uma tecnologia química, né? Uma tecnologia diferente de um diagnóstico. Mas eu acho isso aí super legal, né? Porque isso tem que vir, imagina, da China, numa temperatura específica para a gente não perder essa tecnologia. E chegar aqui e ter condições de ter uma qualidade alta. E mais do que isso, cada lote que vende produto se conecta de um jeito com o equipamento de maneira a não existir fraude nessa conexão diluente ou reagente junto com a máquina. Então, assim, tem toda uma inteligência justamente artificial e só é possível por causa disso, né? Por causa desse avanço da tecnologia para a máquina se conectar e dar uma traceabite para o próprio gestor do hospital ter segurança que não tem que ter segurança que não tem fraude, que não tem desvio de recurso. Então, eu vejo com excelentes olhos isso. A tecnologia dentro da saúde para organizar a nossa vida. E vejo também uma... Talvez um ponto a levantar a mão e dizer assim, ela é, por si só, a inteligência artificial existente, onde a gente deve concentrar nossos esforços completamente nela? Não, eu acho que a gente precisa ainda ter uma interface humana para dizer... Ela atualiza a nossa vida, dá resultados maravilhosos, mas o ser humano ainda é necessário para trazer à tona o que ele tem de melhor, né? Que é uma... O que ele tem de melhor mesmo de dono, né? Para pegar a tecnologia e dar um melhor resultado, ou ainda melhor, né? Então, sim, é essa sensibilidade, né? É uma sensibilidade, isso. Que ainda falta. Não sabemos até quando, mas ainda falta. E, assim, eu pergunto, né? Eu já... Eu gosto muito desse assunto também. Inteligência artificial na saúde. Estamos, inclusive, escrevendo um artigo sobre isso. Quando sair, vai ser publicado logo. Mas eu lembro de uma consulta que me marcou muito. Que foi justamente, né? Era um teste. A inteligência artificial analisava as batidas do coração. E aí ela conseguia alertar o médico da chance da pessoa ter um infarto. E aí, gente... Assim, é que são questões éticas também. Responsabilidade. É um negócio, assim... É um debate, gente. Por isso que é tão difícil de regular. Porque, assim... A partir do momento que a inteligência artificial te dá um dado, te dá um relatório, alguma coisa... Qual que é a sua responsabilidade de você... Enfim, tá interpretando. O que é aquela... Aquela inteligência artificial. É responsabilidade do fabricante da inteligência artificial. É responsabilidade da pessoa que inseriu o dado na inteligência... Gente, é caótico. E é difícil. Você acompanha essa questão da regulação, assim... De inteligência artificial? Tem essas preocupações? Como é que funciona? Tem. É isso que eu disse que eu vejo no lado de levantar a mão. Porque a coisa pode ser utilizada... Mal utilizada, né? Mal utilizada. Mas até fazendo pesquisa pra gente conversar, né? Porque eu tô falando com a especialista, na verdade, né? Eu vi que... Justamente puxando aqui um pouco pro direito, né? Não dá pra se... Por si só... Resultado da tecnologia, falando do chat GBT... Não dá pra... Ela ser usada sozinha. Porque ela pode criar, né? Ela pode alucinar. Ela pode ter... Ela mente. Ela mente. E eu tava até vendo um podcast teu... Com uma... Acho que chama Simone. Com uma convidada. Em que ela falou que... Ela fez uma pergunta, né? E a resposta foi... Pro chat. A resposta foi... Não, não vou seguir, né? Não vou seguir a lei, enfim, a regra. Então, isso eu vejo como uma parcimônia. Nego a tecnologia? Não. O nego... De jeito nenhum. Acho que ela trouxe um avanço... É uma revolução mesmo, né? Como tiveram outras revoluções em outros momentos aí. Industrial, enfim. Ela trouxe uma... Uma atualização para o mundo... É... A tal da lei da impermanência, né? É... Que não tinha como não acontecer mesmo, né? Essa troca massiva de dados, etc. Estão sendo usadas para algo muito... Muito nobre, né? Que é justamente a gente ter um avanço e partir dali em diante. Mas, falando do direito, eu vejo que ainda precisa do ser humano para fazer uma mineração, assim, de pente fino. Então, seria como se fosse uma segunda checagem. Eu ainda vejo a necessidade do ser humano fazer uma avaliação nossa, como advogados, fazer uma avaliação mais profunda. Se aquilo que está sendo trazido tem cabimento. Sim. E aproveitando, vou falar um pouco do tema do Alain. De preferência. Já que você é de PO, eu vou perguntar. Isso, ó. Isso é curiosidade minha, tá? Porque eu li um livro recentemente que fala sobre levantamentos de dados. Na verdade, é um livro meio deprimente, né? Porque o livro mostra que na indústria, como um todo, são usadas poucas mulheres nas pesquisas clínicas. Enfim, a proporção não é 50%, 50%, que é igual à população mundial. Normalmente é 25%, 30%. Uma dificuldade mesmo de conseguir fazer os testes nessas mulheres. E, enfim, pensando um pouco nisso, dados sensíveis aí, porque são todos dados de saúde. Você tem muito trabalho, assim, nesse campo aqui no Brasil? Ou, no fim, vocês anonimizam tudo para fazer as pesquisas? Tem uma interface aqui dos dados Brasil, que vai para a China? Irina, conta para a gente esse fluxo de informações, gente, que é tão importante hoje em dia em todas as indústrias. A Mind aqui no Brasil, ela tem uma relação mais B2B. Então, isso quer dizer que a nossa maior parte, cada vez mais, as vendas são feitas por distribuição. Isso quer dizer que a nossa interação com o usuário final é cada vez menor. A estratégia foi mudando ao longo do tempo. Então, em termos de essa pergunta que você fez especificamente, eu me preocupo cada vez menos com a interface do usuário final. O que daí teria realmente? Para a venda do equipamento em si, menos, mas questões de serviço, por exemplo, a manutenção, né? Porque esses equipamentos são caríssimos e aí você tem uma estrutura de serviços que atenda esse equipamento por 10 anos, pelo menos, o tamanho do investimento tem, mas custa um milhão de reais. Então, precisa ter uma estrutura de serviços como a gente tem para a nossa máquina de lavar. Eu teria uma preocupação muito grande se a estrutura fosse toda interna, porque se você pensar que um equipamento, um ultrassom, por exemplo, de amnóstico, armazena uma quantidade de imagem de paciente e esse equipamento fica para lá e para cá, sem uma correta anonimização ou sem uma correta limpeza dos dados, e esse equipamento, né, eventualmente é roubado, as imagens do mundo, né? Então, os equipamentos já têm uma tecnologia embarcada para a anonimização, falando em equipamentos. E os papéis que são produzidos pela empresa, né, para a interface, quando tem B2C, também prevê uma, enfim, uma curácia aí, de acordo com a legislação, que cada vez mais está mais padronizada, né? A China tem uma lei mais nova que a brasileira, de proteção de dados, muito parecida, então eles também têm um rigor cada vez maior, o que torna mais confortável para mim, que estou aqui no Brasil, esse tráfico de dados, né? Então, tem tanto uma estrutura ali administrativa que dá conforto, quanto a legislação lá fora, que também acaba dando... Sim. É, e vocês são uma multinacional, né? Então não adianta, é isso, vocês estão na Europa, de B2C, na China. Veio de lá, né? Pois é, veio de lá, né? História e promocional. Exatamente, então está tudo... Entendi. Bom, o Alô devia estar aqui para bater o papo com vocês sobre isso, sobre legislação chinesa, legislação... Sei lá. Ele tem... Você sabe que ele tem três mestrados. E só, assim, adora privacy, entendeu? Ele tem um aqui no Brasil, um na Europa e o outro nos Estados Unidos, em este tempo. Entendeu? Que é para ele fazer, tipo, comparativo. Daqui a pouco ele está lá na China. Daqui a pouco ele está lá na China para ter o viés asiático da história. Mas, enfim, é muito interessante. Se deixar, gente, eu vou ficar aqui para sempre. Eu adoro esse... Porque, de verdade, eu adoro esse setor de saúde, assim, inovação, tecnologia. Desde os meus primórdios eu trabalho com isso, assim, sabe? Contrato de transferência de tecnologia. Então, se deixar, eu fico. Não falo tanto de privacy, mas da tecnologia em si a gente podia ficar aqui o dia todo. Mas, enfim, como somos mulheres muito ocupadas em cargos de liderança, etc., eu vou encerrar aqui, Mari. E aí, eu ia te perguntar. O que a gente pergunta sempre aqui, assim, um conselho. Se você for dar um conselho para alguém que está começando agora no mercado de trabalho e quer trabalhar com tecnologia, saúde, qual que seria aí o seu conselho? Essa é uma boa pergunta. Uma coisa que eu fiz na minha jornada, e isso ficou mais fácil com a idade, né, Ju? Com o cabelo branco. Foi trocar com as pessoas e ter a escuta ativa. Tem uma coisa da língua chinesa, do mandarim, que eles falam que é o verbo só ouvir. E tem um que é ouvir e escutando. O verbo é outro. Manda. Que a gente trocando aqui para o português é a escuta ativa. Escutar o feedback do teu cliente. Como vocês têm que escutar do cliente externo, a gente tem que ter a empresa para você escutar o feedback do cliente. O cliente que está ali, que eventualmente tem um clamor, você fala, pô, mas tem a regra? Ele fala, mas eu tenho uma necessidade. E transformar a partir disso, o que tem a ver com o que a gente está falando, da tecnologia, das transformações, das mudanças, da impermanência. Então, fique bom dentro da tua área, área escolhida, área de paixão, né? Qual que é a tua paixão, né? E dentro da saúde, qual é a paixão ali que te colocou naquele lugar. Mas esteja atento, profissional do direito ainda, esteja atento para ouvir o teu cliente. Não fique apaixonado só pela lei, que é a tua lei, regras e como que a coisa está acontecendo, está evoluindo. Sim. Se regulando politicamente. Não só isso, mas também escute quem está do teu lado, às vezes com uma necessidade, um cliente teu interno. Porque ele vai te ajudar a transformar e melhorar os papéis que você usa todos os dias e você elabora para suportá-los. Não é um papel que é comumente só usado, eventualmente ele vai trazer algum ponto, vai trazer um diferencial para as relações que aquela empresa traz, né? Que aquele ambiente traz. Então, é isso que eu... Acho que é a minha grande marca, até, Ju. Trocar. Trocar, ouvir o que o outro tem para trazer. Porque isso traz uma perfeição dentro do grupo que você está. Adorei. Adorei essa história. Eu não conhecia a história do ouvir, da escritativa. Achei muito legal. Então, de novo, Mari, queria agradecer a sua presença. Espero que você volte, às vezes, aqui no escritório. Que a gente tenha fé, bater mais papo, gravar outro podcast, parte 2. Mas obrigada mesmo por ter vindo. Obrigada, Ju. Foi um prazer. Ai, gente, curta, compartilha. Isso tudo, tá bom, gente? Tchau.